Tá aqui, ó. Assim. Aqui. Trout. Isso aqui, ó. Você não faz combo de dois soquinho? Tá, então você faz esse e esse vai apertando junto com esse aqui, ó. Isso. É, só apertar junto o segundo. Bom, agora o Camisa Kun escolheu aí o Sagat. Bingo! Haha! Belo Tiger Nii. Tentou jogar areia na magia. Deu, aqui. Deu quem? O? Fica aí você e o UD! Bela confirmação agora Nossa, que jumping aí Belo chutão aí no chutinho fraco do Sagat Nossa, belo criminal upper aí Confirmou bem aí o Ultra, putz, eu não tava confiante aí Belo Subiu Agarrão Puts Pegou ali o... depois do chute médio agarrou 1x0 camisa Link lá Puxa 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 Tempo Puxa 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 Vamos, vamos 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 Puxa Vamos 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 Bom, Rose aí agora contra o Sagat, vamos ver aí, deve ser vantagem aí pra Rose né, pelo menos um 6-4 pra ela, tem a opção de dar reflete, controlar bem o espaço, belo o Horace aí no soco. Bom trade aí pro Sagat, nossa, Itagheny, Laieturo, Nanoya, eu sei que ele subiu e deu certo. O Sagat na vantagem, ativou o Ultra e vamos ver aí, tem a chance de acertar uma Trap, a combo bom. Bom, grebezinho agora, nossa, vai dar vitória pra quem? Vitória pro Sagat, não tava muito perto ali pro Sagat receber o primeiro dano, subiu bem no Ultra, funcionou, 1x0 Sagat, match point camisa. Gastando barra nas magias. Belo Jumping. Bom dano, vai, confirmou bem. Só se estudando, podia ter dado o Ultra agora. Ambos se estudando aí, vai pra frente, vai pra trás. Tentou uma, é, tentando uma Trap, belo Jumping aí do Sagat. Agarrão, vai ativar o Ultra, ativou. Bom, bom macetezinho da vovó, funcionou bem. Um a um, ainda match point para o camisa. O... O Zuzza pode absorver também, tem essa opção, né, não tá fazendo isso. Nossa, belo, o Horace. Pegou aí a magia no pulo. Agora, absorvendo bem. Putz, tomou a magia e-x. Camisa se sentindo confortável, foi tentar Trap. Tomou o agarrão, tá no canto. Tomou aí no Spyro o agarrão. Bela confirmação do camisa. E mais uma. Camisa levou. 2 a 0. Foi pra final. Agora é o... Prometo e o Felipe Kyo. Meira. E aí. Prometo e o Valente Kyo. Meira. Tchau. Obrigado.